Jornal da Manhã. Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Sete horas e quarenta e seis horas e quarenta e seis minutos em Manaus, sete quarenta e seis horas de Brasil. Você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que desce aqui nessa quinta feira. Amazonino reúne secretariado cobra celeridade em ações e reafirma compromisso de organizar a máquina pública. Governo do estado pagou nos últimos trinta dias quarenta milhões de reais em empresas terceirizadas que prestam serviços à saúde ainda deve cento e oitenta milhões. Cai a produção industrial do estado. Cetrabe prevê geração de dois mil e quinhentos empregos temporários neste fim de ano. Inep descarta possibilidade de cancelamento do Enem deste ano. Governo fala na nova portaria do trabalho escravo e recua em pontos polêmicos. Câmara aprova fim da progressão penal para condenados por morte de policiais. Governo decide levar a reforma da Previdência a votação ainda neste mês. Aleia do Norte chama Trump de velho lunático e diz que Estados Unidos deveriam tirá-lo do poder. Desvendando o crime do auxiliar de portaria do Palácio do Comércio. Ele foi morto pelo próprio genro quando espancava a mulher. Criminoso diz que tentava proteger a família e que pelo ano já havia estuprado a própria filha. Trio é preso na M setenta com armas de uso restrito que seriam usadas para resgatar preso do empate. É em Parintins filho estupra a própria mãe de oitenta e um anos. Pai e pato são executados. O boi era um ex-presidiário que foi morto em uma lanchonete na Cidade Nova e o pato foi executado no zumbi. Redificando o início. Oi e pato foram executados a boi eh o boi era um ex-presidiário como disse o Eduardo Silva e foi morto em lanchonete na Cidade Nova e o pato foi executado no zumbi. Tudo isso agora no Jornal da Manhã. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de oitenta e sete por cento com temperatura elevada trinta e cinco graus. O clima tempo fala em apenas cinco milímetros de chuva com temperatura máxima de trinta e três graus. Como alguma nebulosidade Manaus amanhece com vinte e cinco graus de temperatura e oitenta e sete por cento de umidade no ar. Os ventos estão calmos com nove quilômetros hora de velocidade. Hoje é quinta-feira nove de novembro. Dia da consagração da Basílica de Latrão. É também o dia do manequim e o dia nacional dos clubes esportivos sociais. Chegamos aos trezentos e treze dias do ano e faltam cinquenta e dois para terminar dois mil e dezessete. O rio negro acelerou seu ritmo de subida com mais oito centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em dezoito metros e sete centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Juricaba. O ponto é pelado. O que aconteceu nesta data? Mil oitocentos e oitenta e oito Jack o estripador faz sua quinta vítima Mary Jane Kelly. Mil oitocentos e oitenta e nove Rui Barbosa escreve o artigo intitulado plano contra a pátria que infla os ânimos em direção a proclamação da república do Brasil. Mil novecentos e seis criação da Brasil Rail Company. Mil novecentos e sessenta e sete é lançado o foguete Saturno cinco transportando o Apolo quatro. Mil novecentos e oitenta e nove queda do muro de Berlim. Dois mil e dezesseis Donald Trump é eleito o quadragésimo quinto presidente dos Estados Unidos. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Sejam bem vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ouvintes. As forças de segurança pública do Amazonas prenderam duzentos e quatorze pessoas por assaltos a ônibus em Manaus em outubro segundo estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. Desde o mês passado as operações em degradas de segurança foram reforçadas e a operação catraca exclusiva para o combate aos roubos nos coletivos a alternativas e rotas das empresas do Polo Industrial de Manaus foi reformulada passando a atuar com barreiras fixas e monitoramento dos veículos com abordagens surpresa. As mudanças foram determinadas pelo secretário de segurança e vice-governador Bosco Saraiva com elas a operação catraca intensificou as barreiras de fiscalização nos bairros e passou a adotar as brits móveis. Só no mês de outubro foram realizadas duas mil cento e cinco abordagens a ônibus ou donos quatro mil duzentos e trinta e cinco a mototáxis, vinte sete mil setecentos a motos e três mil setecentos e noventa a táxi. O número de prisões envolvidos em assaltos a ônibus cresceu trezentos e trinta e seis por cento em outubro na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública entre janeiro e outubro de dois mil e dezessete foram feitas mil duzentos e quarenta e duas prisões em decorrência do crime. Em todo o ano de dois mil e dezesseis foram quinhentas e dezoito prisões. Esses ônibus foram apresentados ontem de manhã. Alberto Pereguinho, algum assalto a ônibus durante a noite e madrugada em Manaus? Paulo, estamos levantando. Todo dia tem, né, Paulo? Operação pra lá, operação pra cá e os ônibus continuam sendo assaltados, os ônibus de transporte alternativo principalmente, praticamente todos os dias tem assalto, ônibus de transporte rodoviário aí nem se fala, Paulo. A média tá aí de cima de dez assaltos por dia, vamos esperar aí que essas ações que a polícia vem fazendo realmente traga resultado efetivamente para que diminua esses números de assaltos que continuam acontecendo e muito na cidade, infelizmente. Um boi e um pato foram executados, onde aconteceram essas execuções? O boi Paulo Guerra deu seu morreu, deu seu último suspiro na área do conjunto Nova Cidade, ele estava num bar que também funciona como lanchonete na Avenida Nepal e acabou morrendo. Já o pato morreu no bairro Zumbi dos Palmares, quando uma moto chegou com dois homens e atirou várias vezes nesse elemento conhecido como pato, muito conhecida no bairro Zumbi dos Palmares. Pelegrino chama atenção este pato em Parintinhos, um filho estuprou a própria mãe, quantos anos tem esse filho? Tem esse filho? Cinquenta e quatro anos de idade, o taradão tem, Paulo. E a mamãe dele tem quantos anos? Sua mamãe, oitenta e um anos de idade, vítima de estupro. Daqui a pouco você vai contar os detalhes, não conte agora, Pelegrini. Tá certo, Paulo. Pelegrini, transporte coletivo na cidade e como está nesse instante? Operando de maneira tranquila, Paulo, já por ocasião de nós passarmos pelos principais prontos-socorros da cidade também, Instituto Médico Legal, nós passamos pelo terminal quatro, pelo terminal cinco e pelo terminal três. Nós podemos afirmar que nesse momento tá de maneira tranquila, o ir e vir do usuário do transporte coletivo na cidade. Aquela anunciada paralisação dos alternativos não aconteceu e o pagamento já foi realizado, Pelegrini? Parte dele, Paulo, parte do pagamento já foi eh passado, né? O da bilhetagem eletrônica, os os coletivos, né? Os ônibus, micro-ônibus tinham aparelhão de bilhetagem eletrônica, passou o cartão, o dinheiro automaticamente pro Sinetran e o Sinetran vem demorando a repassar isso para os tonos de lotação. É um negócio terrível, Paulo Guerra. Já não se faz mais eh animais como antigamente, não é? Um urubu picando uma raposa, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, onde já se viu, né? Para aí outrora até umas duas ou três semanas atrás, a raposa botou o todo depenado, era urubu jogado pelo pena de urubu visto em principais na frente da televisão, urubu gosta de morrer na frente da televisão e ontem não, urubu se deu o melhor e botou a raposa pra cor. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo que aconteceu durante a noite de madrugada, se eu te perguntá-lo, Pelegrini, a movimentação nos prontos-socorros, como é que foi nesta madrugada? Muito tranquila, Paulo, podemos classificar dessa forma no pronto-socorro Platão Araújo, no pronto-socorro João Lúcio, falta chegarmos até o vinte e oito de agosto, mas nessas duas unidades de saúde é um plantão muito tranquilo durante a noite de madrugada. Paulo, naquela, naquele momentinho de interagir com nossos ouvintes, hoje é aniversário do nosso querido Wilton Ferreira, contato nosso, gente da melhor qualidade, lá da da Polícia Civil, Wilton Ferreira, que é o idealizador e faz todo ano o Oscar da Comunicação, evento já tradicional na cidade, hoje completando mais um ano de vida, nosso querido Wilton Ferreira, também fazendo aniversário, um, uma figura muito conhecida da área do Morro da Liberdade, nosso querido Piverra da Silva, é contigo Paulo. Estamos às cinco horas e cinquenta e seis minutos, o quarto navio da temporada de cruzeiros dois mil e dezessete dois mil e dezoito abortou em Manaus nesta quarta-feira. O navio Crystal Serenity trouxe a blonde mais de mil e seiscentos turistas que foram recepcionados pelos cirandeiros de Manacaburu, a grande parte dos turistas é formado por americanos e canadenses. Os turistas ficarão por dois dias em Manaus, ficarão até hoje, terão a programação intensa que inclui passeio ou encontro das águas, visitas comunidades ribeirinhas, caminhada na selva, pocagem de jacaré, visita ao centro histórico, entre outras atividades. O número de idosos inscritos no cadastro único, o cadúnico ainda é baixo segundo a prefeitura de Manaus. Os três, trinta e sete vírgula cinco mil idosos que recebem o benefício de prestação continuada na capital, apenas dez mil quatrocentos e sessenta e quatro estão inscritos no cadúnico. Ao todo vinte e sete mil e sessenta ainda precisam se inscrever conforme o decreto oito mil e oitocentos e cinco de sete de julho de dois mil e dezesseis que torna obrigatória a inscrição dos beneficiários e requerentes. As famílias que recebem o BPC tem até o dia trinta e um de dezembro para fazer o cadastro. Após a data quem não estiver cadastrado perderá o benefício segundo a diretora de área de assistência social da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social Direitos Humanos, Semar de Lucete, Palheta. Profissionais autônomos cadastrados na Prefeitura de Manaus tem a festa sexta-feira para quitar a penúltima parcela do ISS autônomo sem juros e multa. Conforme o balanço da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, CEMEF, fechado nesta quarta-feira, o imposto pago pelos profissionais liberais acumulou receita de dois mil e um milhões de reais. O programa Bolsa Universidade da Prefeitura registrou sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e três inscritos, o maior número desde sua criação em dois mil e nove. O resultado desta edição voltada para o ano aniversário de dois mil e dezoito será divulgado nesta sexta-feira e ficará disponível no portalespe ponto manãos ponto am ponto gov ponto BR. Estudantes que utilizam o cartão Passa-Fácil Estudantil devem fazer atento eh ficar atentos à apresentação do crédito no visor das catracas dos ônibus do transporte urbano conforme alerta a superintendência municipal de transportes urbanos SMTU. Os usuários que estavam habituados a conferir o número de créditos do Passa e Estudantil Passam a ver no visor das catracas o valor disponível em dinheiro dos créditos estudantes. Com o novo sistema os usuários passam a ter maior controle quanto ao uso do cartão assim como poderão adquirir qualquer valor em dinheiro nos cento e oitenta postos de recargas dos cartões. Ainda assim os estudantes que se sentirem prejudicados ou que tiverem dúvidas em relação aos créditos podem entrar em contrato em contato com o SAC da MTU da SMTU informando o número do cartão Passa-Faz para que haja uma verificação. Caso haja constatação de débito indevido a SMTU solicitará ao Sinetram o ressarcimento dos valores. Iniciadas as tratativas para construção de presídio federal em Iranduba, quem tem os detalhes é J. Rai. Representantes do Departamento Penitenciário Nacional DEPEN, Superintendência de Patrimônio da União SPU, Secretarias Estaduais de Segurança Pública, Administração Penitenciária, Políticas Fundiárias, Prefeitura e Câmara Municipal de Iranduba se reuniram na tarde de ontem na sede da Superintendência da SPU em Manaus para iniciar as tratativas com vistas a construção do segundo presídio federal da região norte. O complexo penitenciário de segurança máxima vai ocupar uma área de cento e vinte hectares, cinquenta e uma vírgula quatro delas pertencentes ao governo do Amazonas que deverá repassá-las a União. O novo presídio a ser construído próximo a futura cidade universitária faz parte do plano nacional de expansão do sistema penitenciário federal e será inspirado no plano americano de estabelecimento penal com uma média de duzentos e setenta novos agentes. A previsão é de que as obras se iniciem em dois mil e dezoito e levem dezoito meses para serem concluídas. Nas redes sociais, moradores de Iranduba manifestaram preocupação com possível aumento da violência no município em decorrência da instalação do presídio, mas o representante do Ministério da Justiça, a Alexander Santos, garantiu que a população não corre esse risco, pois será instalado um batalhão na cidade reforçando a segurança pública. Sobre esse tema, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, também comentou. Passou a falar em penitenciário, todo mundo fica assustado, né? Eles comparam muito, por exemplo, uma penitenciária estadual com a federal, que é totalmente diferente. Isso é que não vai explicar a população, eu tenho certeza que eles vão entender. Um dos pontos positivos apontados na reunião de ontem foi o fortalecimento da economia local, uma vez que serão criadas indiretamente quase mil vagas de empregos durante e após a construção. O superintendente da Secretaria de Patrimônio da União no Amazonas, Alessandro Coen, informou que será montado um grupo de trabalho entre os gestores para que o cronograma de ações possa ser levado adiante. Nos próximos dias, será realizada uma audiência pública em Iranduba para a apresentação do projeto. Com a colaboração da jornalista Jamile Macedo para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Jota Raí. Seis horas, oito minutos em Manaus. No sudoeste do estado, quem tem informações é o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo Guia, bom dia, amigo da Difusora. Malária, Paulo, ainda destaque. A equipe da FVS, da Fundação de Vigilância em Saúde, e da Fiotec, da Coordenação Municipal de Indemias do município de Iruinepé, foi para os Estados Unidos, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington, para receber o prêmio Campeões da Malária nas Américas, o Champion of the Américas. Destaque para os números, Paulo, dois mil e doze foi registrado no município de Iruinepé, mais de oito mil e novecentos casos da malária. Dois mil e treze, município registrou uma queda, mas chegou ainda oito mil e seiscentos casos. Daí, a queda foi gradativamente. Ano passado, foram registrados quinhentos e trinta e nove casos da doença e agora apenas cento e trinta e sete casos da malária. Redução de setenta e quatro vírgula cinco por cento. O foi um trabalho em equipe, agente de indemias, ACS, microscopistas, diagnósticos, acompanhamento, supervisionado, ações preventivas, etc e tal. A equipe concorreu com mais duas experiências, uma do Parque Nacional do Jaú e outra do Haiti, com a República Dominicana. A equipe de Iruinepé retorna hoje para o Brasil. Márcio Fabiano, da Fiotec, coordenador municipal de indemias e Hélder Fiqueira, do Programa Estadual de Controle da Malária da FVS, foram quem receberam os prêmios aí, campeões da malária nas Américas, acompanhados de outras pessoas do município. Só pra fechar, Paulo, oito mil e novecentos em dois mil e doze, quinhentos e trinta e nove no ano passado e agora cento e trinta e sete casos da malária. Merece realmente o prêmio. Volta a Manaus, Alho Ramos ao Vivo, Jornal da Manhã, D. Sudoeste do Estado. Bom dia, Paulo. Seis horas, dez minutos em Manaus. Telefônicas não aceitam obrigação de instalar bloqueadores celulares em presídios. Hélio Júnior tem os detalhes. O sinal livre dos telefones celulares nas unidades prisionais do Brasil é uma discussão que se arrasta por anos. Por mais rígidas que sejam as normas e que deveria ser a restrição do uso de aparelhos por detentos, líderes de facções criminosas mantém o comando de seus grupos de dentro da cadeia. Nessa quarta-feira, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que uma mulher foi presa em Feira de Santana com fuzil, drogas e outras armas. Seu companheiro ligou do presídio para negociar a soltura dela com a polícia. Sem falar nos golpes do parente sequestrado aplicados por detentos que ainda fazem diversas vítimas pelo país. Na tentativa de acabar com essa farra das ligações, a Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto que obriga as operadoras de telefonia a instalarem bloqueadores de sinal em presídios e unidades sócio-educativas. A aprovação simbólica no plenário foi unânime. A matéria será revisada pelo Senado, mas a polêmica ainda dá muito pano para a manga. Isso porque as operadoras de telefonia não aceitam bancar esse custo de instalação e manutenção do serviço. Alegam que isso deve ser bancado pela União, mas os deputados entenderam que não. Autor da proposta aprovada, o líder do PMDB, Baleia Rossi, de São Paulo, diz que celular é um perigo se livre nos presídios. Um celular na mão de um presidiário é uma arma pra cometer inúmeros crimes. Com a tecnologia que nós temos, é inadmissível que um presidiário possa usar um celular, a internet, dentro da cadeia. Em nota, o Sinditele Brasil, sindicato das empresas de telefonia, declarou que o bloqueio de sinais de telecomunicações em presídios é dever do Estado e deve ser tratado como uma questão de segurança pública. De acordo com a entidade, cabem as prestadoras oferecer os serviços e atender os seus usuários com sinais de qualidade e que o bloqueio é feito por empresas especializadas e específicas que dominam a tecnologia de bloquear o sinal e que devem ser formalmente certificadas pelo Ministério da Justiça. Líder do PPS na Câmara, Arnaldo Jordi do Pará, não vê sentido na reclamação das operadoras. Porque as empresas são concessionárias do poder público. Se esse serviço público está sendo utilizado indevidamente numa área em que a tecnologia de bloqueio é dominada por elas, nada mais óbvio, nada mais lógico, nada mais razoável de que elas possam fazer o bloqueio. Na Câmara não é fácil encontrar quem seja contra a proposta aprovada na terça-feira. Mas o subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, acredita que cabe às operadoras colaborarem, porém, que a União tome à frente desse bloqueio. O que nós precisamos, então, obrigar as operadoras é a fornecer aquilo que ela detém, que é o tráfico de dados, o tráfico de comunicação, que são as antenas, ou seja, aquilo que ela dispõe por concessão do Estado, ela não pode deixar de fornecer ao próprio Estado pra esse sim fazer o efetivo monitoramento. O caso já teve discussão no Judiciário. Em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou a validade de leis estaduais nos estados da Bahia, do Mato Grosso do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Por meio delas, as telefônicas seriam obrigadas a instalar equipamentos de bloqueio do sinal nos estabelecimentos prisionais. No entendimento dos ministros, porém, somente a União pode legislar sobre telecomunicações e, portanto, as leis regionais seriam inconstitucionais. De Brasília, Edio Júnior. Depois das informações do Edio Júnior, chama a atenção das pessoas que, através de e-mails, estão mandando mensagem dizendo que o CPF da pessoa está cancelado. Já aconteceu comigo, vem acontecendo através do meu e-mail. e CPF cancelado. É pra você acessar e dar informações. Não caia nessa. Só quem pode cancelar eh o CPF é a Receita Federal. E a Receita Federal do Brasil e você não recebe esse tipo de comunicado através de e-mail. Agora estamos às seis horas e quinze minutos em Manaus. Seis e quinze. Josué Neto apresenta indicações voltadas ao turismo no estado. Luciana Santos tem os detalhes. O deputado estadual Josué Neto do PSD informou que encaminhou a empresa estadual de turismo Amazonas Tur uma indicação para que seja criado o Museu de Cultura do Amazonas. A ideia é que o espaço seja construído em Manaus. Pra população vai ter alternativa de conhecer as diversas manifestações culturais do estado Amazonas seja a festa do Jaraqui da escama fina da escama grossa que é lá no Cano Mano seja a festa da seranda de Manacapuru do peixe ornamental de Barcelos e eu tô aqui falando apenas de três municípios pra também não falar da nossa Parintins que tem a maior manifestação cultural ou seja nós estamos encaminhando pra que assim que possível e possa até mesmo utilizar dentro desse orçamento de dois mil e dezoito que nós vamos votar no final do ano pra que o estado Amazonas tenha seu primeiro museu de cultura e manifestada por todos os municípios do estado Amazonas é importante. Os artistas, plásticos, movimentam bastante a economia desses municípios. Josué também disse ter formulado uma segunda indicação a Amazonas Tur, esta sugerindo a implantação de um centro receptivo fluvial turístico na comunidade da Valéria, zona rural de Parintins. Um local de águas negras, de praias brancas e que a pesca esportiva é muito disseminada e lá precisa-se de um local desse, é uma grande balsa para recepcionar os turistas com banheiros públicos, com orientação do turismo, venda de materiais de artesanato que também movimenta aquela região. Seis horas e dezesseis minutos em Manaus. Saúde vai informatizar cem por cento das unidades básicas do Sul. A reportagem é do Luiz Felipe Sleite. Todos os municípios do Brasil terão estrutura para instalar o prontuário eletrônico. O serviço será garantido por meio de edital do Ministério da Saúde que vai cadastrar empresas das cinco regiões do país para oferecer suporte de informática como conectividade, equipamentos e treinamento de pessoal. A meta é que todas as unidades básicas de saúde estejam informatizadas até o fim de dois mil e dezoito. Para o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, a medida é mais um passo para o fortalecimento do SUS. Haverá um grande avanço na qualidade do atendimento de saúde, isso vai garantir segurança e qualidade no atendimento para as pessoas e economia muito grande para o poder público. Nossa estimativa é economizar vinte bilhões dos duzentos e quarenta bilhões que anualmente estados, municípios e a União investem na saúde através do SUS. A adesão ao sistema eletrônico traz benefícios na qualificação do atendimento, evitando repetição de exames e encaminhamentos desnecessários, além de maior controle do gasto público. Atualmente, sessenta e quatro por cento das unidades básicas de saúde não utilizam prontuário eletrônico, isso equivale a mais de vinte e sete mil serviços. Somente trinta milhões de brasileiros têm seus dados registrados digitalmente. Reportagem, Luiz Felipe Leite. Seis horas e dezessete minutos em Manaus. Com a aproximação das festas de fim de ano, o setor de prestação de serviços começou a contratação de trabalhadores temporários. Segundo estimativa da Secretaria Estadual de Trabalho, CETRAB, devem ser criados mais de dois mil e quinhentos empregos temporários em todo o Amazonas durante os meses de novembro e dezembro. As lojas que mais devem abrir vagas são as de vestuário, calçados eletroeletrônicos e perfumaria. Restaurantes e supermercados também vão oferecer mais empregos temporários em comparação ao ano passado. O secretário do trabalho, Dallas Filho, destaca que neste ano as contratações serão dez por cento maiores que no Natal de dois mil e dezesseis. A produção industrial do Amazonas mostrou retração de um vírgula um por cento em setembro de dois mil e dezessete em relação ao mês anterior de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e BGE nessa quarta-feira. O resultado negativo em setembro ocorre após recuar em julho menos dois vírgula sete por cento e avançar em agosto três vírgula três por cento. Com isso ainda na série com ajuste sazonal, índice de média móvel trimestral assinalou variação negativa de zero vírgula dois por cento no trimestre encerrando em sete encerrado em setembro frente ao patamar do mês anterior devolvendo assim parte do ganho de zero vírgula seis por cento registrado em agosto último informou o IBGE. Aproximadamente quarenta milhões de reais é o valor pago pela atual gestão da Secretaria de Estado de Saúde Suzã as empresas de recursos humanos que prestam serviços terceirizados nas unidades da rede estadual de saúde. De acordo com o secretário Francisco Deodato Guimarães que está na pasta um mês e três dias o pagamento é resultado de acordo feito com as empresas. Apenas na última terça-feira dia sete foram liberados oito milhões de reais. Os pagamentos são para as empresas de recursos humanos que prestam serviços em hospitais, prontos-socorros, maternidade e demais unidades. A média de atraso que o atual governo encontrou é de cinco meses, mas a casa é de sete meses e até um ano de pagamentos atrasados. Os valores devidos até o momento somam cerca de cento e oitenta milhões de reais. Na manhã desta quarta-feira o secretário executivo da Suzão Oreste de Mello Filho recebeu um grupo formado por cerca de trinta técnicos de enfermagem terceirizados que reivindicavam pagamento de salário. Os profissionais pertencem ao quadro de seis empresas que ainda estavam pendentes de pagamentos por estarem no grupo das que estão sem contrato ou com pendências de documentação certidão negativa para poder receber. Seis horas e vinte minutos em Manaus. O governador Amazonino Mendes reuniu o secretariado nesta quarta-feira para cobrar agilidade no diagnóstico da situação da máquina pública e reforçar a necessidade de redução de custos e urgência na reorganização administrativa. Após a reunião na sede do governo Amazonino concedeu entrevista coletiva em que destacou que tem exigido da equipe de governo disciplina e determinação para arrumar a casa. O governador ressaltou conforme as avaliações feitas nos primeiros trinta dias de gestão que a atual administração herdou a máquina com elevado grau de desorganização, marcado pelo isolamento dos órgãos estaduais, mas que deu um prazo até dezembro para organizar o estado. Nossa reunião foi para conscientizar os secretários de que isso não é um governo como outro qualquer, é um governo diferenciado, é um governo que tem um compromisso de reconstrução, é um governo que tem um compromisso de reordenar o estado. Então cada secretário não pense que pegou a secretaria como prêmio, a secretaria mais do que nunca o encargo, uma obrigação e eles têm que coletar, me ajudar a coletar. Ao mesmo tempo, há o anúncio de normas que somos obrigados a adotar para acabar com esse isolamento. Então nós vamos reduzir a autonomia do secretariado, disciplinar com muito rigor os ordenamentos de despesa, pedimos um organograma ideal de cada secretaria, de cada setor para funcionar corretamente sem gorduras, enfim, estamos tentando governar, vamos chegar e a reunião exatamente é para acelerar com isso, para correr com isso. Eu mesmo me dei um prazo. Antes de eu subir, já tive que dar os... Seis horas e vinte e cinco minutos. Polícia. Polícia. Três fuzis dos calibres sete meia dois e cinco cinco meia, três pistolas nove milímetros e uma espingada calibre doze foram apreendidos na manhã de ontem pela ronda ostensiva Cândido Mariano Rocam em dois sítios no quilômetro sessenta da rodovia M setenta que liga Manaus a Manacapuru e que seriam usadas por grupos criminosos para resgatar um preso do IPAT no quilômetro oito da BR um sete quatro, identificado como Sérgio. As armas que são de uso restrito das forças armadas pertencem a um preso que não teve o nome revelado e estavam escondidas nos sítios. São três foram presos, Manuel Rodrigues Tenório, Francisco José Cordeiro e Augusto da Silva Souza. Eles foram levados para o décimo sexto distrito integrado de polícia onde foram atuados pelos crimes de porte legal de arma de uso restrito. Além das armas os policiais apreenderam trezentos e quarenta e sete munições. Conforme a polícia militar a apreensão das armas é resultado de um trabalho de inteligência. Os fuzis são AK quarenta e sete russo, um fuzil automático leve FAL belga e um outro de fabricação austríaca. Uma briga de família durante bebedeira em Manaus terminou em tragédia no último dia vinte e nove de outubro em uma casa na rua Tueré no bairro Monte das Oliveiras. O caso foi solucionado pela polícia civil e o acusado de matar o sogro motorista Andrelino Mesquita Maia de trinta anos confessou o crime. Ele foi apresentado ontem na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros. De acordo com o delegado Torquato Mazer da DHS e responsável por investigar o caso a vítima Aldivane da Costa Nascimento de quarenta e seis foi morta a tiros disparados pelo próprio Gêo Andrelino na tarde daquele domingo durante uma briga de família. Segundo o delegado durante a bebedeira o sogro ficou violento e começou a agredir a esposa. Ele tentou apaziguar a vítima reagiu atirando mas acabou morta. Ela tinha o costume de ingerir bebidas alcoólicas e ficar violenta. Na ocasião do crime todos estavam sob efeito de bebida alcoólica até que Aldivane começou a agredir a mulher. Andrelino tentou apaziguar a situação porém a vítima estava com um revólver e atirou dentro da casa disse o delegado Torquato Mazer. Após o primeiro disparo feito pelo sogro Genro partiu para cima dele após conseguir tomar a arma de fogo efetuou três disparos contra Aldivane o peruano que trabalhava aqui no palácio do comércio que morreu no local. Em depoimento a polícia o Genro confessou o crime disse que o fez para proteger a família. Segundo o acusado a própria mulher dele a filha da vítima havia sido estuprada pelo próprio pai o Aldivane o peruano quando era criança. Aldivane contou ainda que a esposa dele também já havia sido vítima de abusos sexuais por parte do pai na época que era criança destacou o delegado o Genro foi preso em cumprimento de mandado de prisão e ficará à disposição da justiça. Seis horas e vinte e sete minutos em Manaus Alberto Pelegrini o que mais aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem Paulo Guerra no pronto-socorro vinte e oito de agosto um plantão tranquilo uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito no pronto-socorro João Lúcio no gigante da zona leste da cidade um homem deu entrada vítima de perna mancada nas costas. Paulo Guerra as informações não conta de que se trata de uma briga de família bebedeira ou uma garrafa de cachaça muita conversa e depois acabou em briga e esse homem levou duas perna mancada nas costas e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio no pronto-socorro Platão Araújo um homem de cinquenta e dois anos de idade deu entrada também vítima de pauladas pelo corpo as primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga não se sabe ainda o motivo ele estava numa esquina batendo papo e de repente houve uma briga e ele acabou levando várias pauladas pelo corpo as primeiras informações também dão conta de que tinha cachaça no meio tratava-se de uma bebedeira e acabou em briga cachaça confessa negócio dificilmente dá certo e ontem não foi diferente o homem acabou levando várias pauladas pelo corpo um crime bárbaro um monstro de parentes um tarado um lixo humano um homem de cinquenta e quatro anos foi preso acusado de ter estuprado a própria mãe de oitenta e um anos que sofre de Alzheimer lá no município de parentes o suspeito foi pego em flagrante por outro filho da senhora de oitenta e um anos isso aconteceu na residência onde eles moram lá no município de parentes de acordo com a polícia civil o homem já foi preso e a idosa já passou por vários exames que vai confirmar a violência sexual o taradão de cinquenta e quatro anos estava estuprando a própria mãe quando foi flagrado por um outro irmão o monstro de parentes já está já está preso e tomara que a podreça na cadeia a senhora de oitenta e um anos de idade estuprada pelo próprio filho é fim de mundo e parece que o mundo vai começar terminando lá pelo município de parentes muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã meu chefe Paulo Guerra e eu e ouvinte do Jornal da Manhã o senhor conhece x-tudo x-salada bauru x-maionese quicão agora uma nova modalidade de sanduíche sanduíche de maconha uma mulher foi presa lá no município de lábria ao tentar entrar na delegacia do município com sanduíches de maconha pão manteiga e aquela folha maldita e dá pra fazer o cigarro do capeta as informações eh foram da polícia militar lá o todo o comando lá da polícia militar mostrou essa situação Paulo era muito o sanduíche vinha recheado agora tem eh o x-cabuquinho e o x-noiado o x-noiado é vendido lá no município de lábria ah quem já pensou a qualquer um sanduíche de maconha o x-nóia é vendido lá no município de de parentes aliás de nobre de lábria em lábria que tem pra você não confundir lá em lábria que tem o x-noiado Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã agora as notícias do Instituto Médico Legal Paulo Guerra morte no bairro Zumbi dos Palmares o homem conhecido como pato estava na frente de sua casa quando chegaram dois homens chegaram dois homens montados em uma motocicleta um deles atirou o que estava na garupa atirou atirou duas vezes e matou o pato na hora as primeiras informações dão conta de que os homens fugiram em uma moto e até o presente momento não foram identificados outra morte na cidade outra outro crime outra morte e foi no conjunto Nova Cidade dessa vez Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã quem morreu foi um elemento conhecido como boi o boi é ex-presidiário e várias e várias passagens pela polícia a última prisão dele Paulo Guerra aconteceu no último dia vinte e oito do mês passado dia vinte e oito do mês passado dia vinte e oito de outubro ele foi preso com droga estava vendendo droga daí foi solto e dessa vez mataram o boi o boi morreu lá no conjunto Nova Cidade o Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e dois exames de corpo de delito entre eles Paulo Guerra um homem vítima de agressão física agora há pouco na cidade nova aliás no Nova Cidade bem pertinho de onde aconteceu o assassinato do boi o boi foi assassinado e deu seu último mugido por volta de vinte e dois horas o boi morreu na Nova Cidade é contigo Paulo Guerra. Loteria aqui no no concurso quatro mil quinhentos e vinte e seis acumulou e aqui na saiu a quadra saiu para cinquenta e cinco apostadores cada um vai receber nove mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos. O Terno teve cinco mil quatrocentos e vinte e um ganhadores com premiação individual de cento e quarenta e oito reais e noventa e três centavos. Dezenas sorteadas onze. Dezoito. Cinquenta e um setenta e setenta e cinco. A loto fácil no concurso mil quinhentos e sete. Zero nove. Dez. Quatorze. quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezenove. vinte. Vinte e três. E vinte e cinco. E o concurso mil novecentos e oitenta e seis da Mega Sena pode pagar hoje prêmio de dezenove milhões para quem acertar as seis dezenas. O solteio acontece às vinte horas no horário de Brasília lá mesmo em Brasília. Os jogos de ontem pelo campeonato brasileiro agora vamos às notícias do esporte. O Santos jogando em casa perdeu para o Vasco dois a um. Flamengo dois, Cruzeiro zero. O Vitória venceu Palmeiras por três a um. Esporte Clube Recife um, Botafogo dois. Atlético do Paraná zero, Corinthians um. Havaí um, Bahia dois. Ponte Preta zero, Grêmio um. Os jogos de hoje, campeonato brasileiro, série A. Às vinte horas jogam Atlético Mineiro e Atlético de Goiás. No mesmo horário, São Paulo e Chapecoense. Às vinte e uma hora jogam Fluminense e Curitiba. Beleza eliminatórias da Copa Europa. Dezessete e quarenta e cinco, Irlanda do Norte e Suíça. No mesmo horário, Croácia e Grécia. E após os jogos de ontem pelo brasileirão, o Corinthians consolidou a liderança agora com sessenta e cinco pontos seguido pelo Grêmio cinquenta e sete. Em terceiro Santos com cinquenta e seis, quarto Palmeiras cinquenta e quatro e quinto Botafogo cinquenta e um pontos. Seis horas e quarenta e dois minutos em Manaus. O lucro líquido do Banco do Brasil chegou a dois vírgula oitocentos e quarenta e um bilhões no terceiro trimestre deste ano, uma alta de oito e meio por cento em relação aos três primeiros meses anteriores e de vinte e seis vírgula cinco por cento sobre o mesmo período de dois mil e dezesseis. Nos nove primeiros meses do ano, a instituição financeira acumula ganhos de sete vírgula nove bilhões de reais. A Procuradoria Geral do Equador anunciou nesta quarta-feira que acusará a vice-presidente do país, Jorge Gleis, a informação de quadrilha por seu envolvimento no escândalo de corrupção com a construtora brasileira, Odebrecht. Em comunicado, a Procuradoria anunciou que emitirá uma sentença acusatória contra treze processados no caso de formação de quadrilha e citou o nome e a letra inicial do sobrenome de Glass, atualmente em prisão preventiva pelo caso Odebrecht. A ministra britânica de desenvolvimento internacional, Prit Patel, se demitiu nesta quarta-feira após a descoberta de que ela tinha mantido reuniões em segredo com altos funcionários em Israel na segunda baixa do governo britânico em uma semana. Na semana passada, o titular do Ministério da Defesa, Michael Fallon deixou o cargo por ser acusado de assédio sexual. Pelo menos vinte e seis pessoas morreram e cinquenta ficaram feridas após um ônibus perder a direção em uma curva e caírem em um barranco no noroeste do Paquistão segundo a polícia local. O Paquistão conta com dos índices e acidentes de trânsito mais altos do mundo por conta do péssimo estado e suas estradas, falta de manutenção dos veículos e transportes públicos lotados. A Coreia do Norte respondeu mais uma vez a um discurso de Donald Trump desta vez dizendo que os Estados Unidos deveriam tirar o presidente do poder. Segundo a Sunset Press, a mídia estatal se referiu a Trump como um velho lunático e disse que ele deveria ser retirado do cargo para que o país se livre do abismo da destruição. O tom de ameaça é adotado ao insinuar que o concílio deve ser seguido se os Estados Unidos não quiserem um horrível desastre nuclear e destruição trágica. Tudo falácia. Durante sua visita à Coreia do Sul, nessa quarta-feira, Trump divertiu a Coreia do Norte de que chegou o tempo da força em um discurso no parlamento em Seul, na Coreia, no Sul, ontem. Não nos provoquem, declarou antes de embarcar para a China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhado por sua mulher Melania, o Melania chegou nesta quarta-feira a Pequim, na China, para sua primeira visita ao país após assumir a presidência. A visita de estado tem o objetivo de melhorar os laços entre as duas potências mundiais e será marca pelo clima de tensão em torno do programa nuclear norte coreano. A companhia do mandatário chinês Xi Jinping, ele visitou a cidade proibida de Pequim, o antigo palácio dos imperadores chineses. Seis horas e quarenta e cinco minutos em Manaus. O pagamento do décimo terceiro salário deve injetar cerca de duzentos vírgula cinco bilhões na economia brasileira este ano, um crescimento de quatro vírgula sete por cento na comparação ao ano passado. O anor previsto corresponde a cerca de três vírgula dois por cento do produto interno bruto PIB do país e foi divulgado ontem pelo departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos de ES. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP descartou ontem a possibilidade de cancelamento do exame nacional do ensino médio ENEM deste ano por conta de operações da Polícia Federal para investigar indícios de fraudes no certame. É importante neste momento que os participantes mantenham a calma para a aplicação do segundo dia de provas no próximo domingo dia doze de novembro diz o INEP. Segundo órgão foram adotadas todas as medidas para uma aplicação segura que garanta a isonomia entre os participantes e tranquilidade para realização das provas. Na manhã de ontem quatro pessoas foram presas por suspeitas de fraude em concursos públicos e no ENEM de dois mil e dezesseis. Segundo a delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte não foram identificados indícios de fraudes do ENEM neste ano. O Ministério Público Federal no Distrito Federal informou nesta quarta-feira que apresentou denúncia contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mântega por fatos apurados na operação Zelotes. Além de Mântega foram denunciados o ex-presidente do CARF, Otacílio Cartacho e outras doze pessoas. Segundo o Ministério Público Federal os três responderam por corrupção, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que reformula as regras do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, programa de crédito para os estudantes de cursos superiores. Como o texto já havia sido aprovado pela Câmara, a medida provisória seguirá para a sanção do presidente da República, Michel Temer. As novas regras do programa de crédito valerão para os contratos fechados a partir do ano que vem. O ministro da Justiça Torquato Jardim apresentou ao presidente Michel Temer um nome diferente do escolhido para comandar a Polícia Federal. Nesta quarta-feira o Ministério da Justiça anunciou que Fernando Segovia assumirá o posto, mas nas negociações para a escolha do sucessor de Leandro Daielo, o nome sugerido a Temer foi do delegado Rogério Galoro, segundo confirmaram interlocutores do ministro. Galoro é o atual número dois na hierarquia da Polícia Federal. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto que acaba com a pregração de regime para quem matar ou ferir gravemente o policial, bombeiro ou militar. A aprovação do texto base, os deputados passaram a analisar os destaques que podem alterar o conteúdo do projeto. Concluída a votação na Câmara, a proposta seguirá para o Senado. Pela lei em vigor, lesão corporal grave, seguida de morte ou não, contra policiais ou parentes deles, marido, mulher ou familiar até terceiro grau, já é considerado crime hediondo. E em caso de crime hediondo, o preso começou obrigatoriamente a cumprir pena em regime fechado. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pediu desculpas ao juiz Marcelo Bretas da Sétima Vara Federal, criminal e responsável pela operação Lava Jato no estado durante audiência nesta terça-feira. Ótima audiência em outubro foi marcada por tensão. Ao ser questionado sobre a compra de joias para lavar dinheiro, o ex-governador disse que Bretas devia entender do assunto, porque a família do magistrado trabalha com bijuterias, o que foi interpretado como uma ameaça. Até me exaltei naquela situação, peço desculpas, disse Cabral. Está superado, respondeu Bretas. O ex-governador também negou que seja financiando dossiês contra o juiz. A Polícia Federal investiga se mesmo o preso Cabral estaria por trás de uma suposta montagem de dossiês que teriam Bretas como alvo. O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira em sessão conjunta formada por deputados e senadores, catorze projetos que abrem crédito suplementar de cerca de um e meio bilhão para ministérios, Ministério Público da União, Justiça Eleitoral e Defensoria Pública da União. A verba já constitui o orçamento da União e estava destinada para outros fins. O que os parlamentares fizeram foi aprovar o remanejamento de recursos para outras áreas. Os projetos foram aprovados de maneira simbólica quando não há contagem de votos dos parlamentares. Um dos projetos aprovados abre crédito de duzentos e trinta e dois vírgula oito milhões para os ministérios do trabalho e do desenvolvimento social. Segundo o governo, parte desse valor será destinado para manutenção e o desenvolvimento de sistemas de que dão suporte operacional para o pagamento dos benefícios do seguro desemprego. Também durante a sessão desta quarta-feira os parlamentares rejeitaram um veto do presidente Michel Temer a um trecho de uma lei que torna válidos incentivos dados a empresas pelos governos estaduais. A norma convalida isenções do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços concedidos a empresas e indústrias sem o aval do Conselho Nacional de Política Fazendária ou CONFAS. O presidente Michel Temer decidiu fazer um esforço pessoal para aprovar na reforma da Previdência. Temer participa hoje de um café da manhã com o presidente da Câmara Rodrigo Maia e líder da base em busca de votos para uma versão mais enxuta da proposta sem os pontos polêmicos. O objetivo é levar o novo texto para votação na Câmara ainda em novembro contemplando apenas a idade mínima sessenta e cinco anos para homens e sessenta e dois anos para mulheres e a equiparação das regras entre servidores públicos e da iniciativa privada. Já o tempo mínimo de contribuição deverá cair dos vinte e cinco anos propostos para quinze anos. O ministro do trabalho Ronaldo Nogueira afirmou nesta quarta-feira que o governo federal publicará uma nova portaria com critérios para fiscalização do trabalho escravo. A decisão foi anunciada um dia após a procuradora geral da república Raquel Donde ter editado um documento entregue por Nogueira com sugestões para aperfeiçoar a polêmica portaria que modificou as regras de combate à fiscalização do trabalho escravo e que foi publicada em outubro. Essa portaria está suspensa por decisão liminar provisória da ministra Rosa Berber do Supremo Tribunal Federal. Antes mesmo da decisão judicial própria, a própria Raquel Donde já havia classificado a portaria como retrocesso e solicitado que o governo a revogasse. A portaria também foi criticada por entidades do Brasil e do exterior, entre elas a Organização Internacional do Trabalho, AIT, que apontaram que a portaria dificultaria a atuação da fiscalização. Seis horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Cabrão confirma dois milhões e meio de caixa dois a pesão. Folha de São Paulo. Dragado Fernanda Segovia vai assumir a direção da Polícia Federal. O Estado de São Paulo. Governo desidrata texto da Previdência para tentar aprová-la até dezembro. Ronaldo Central, capital da República, Correio Brasiliense. Suiza é obrigado a fazer cirurgia reparadora de câncer de mama. Valor econômico. Ministério Público Federal denuncia Guido Mantega e outras treze pessoas na operação Zelotes. Estado de Minas. Globo afasta William Wack após a divulgação de vídeo com comentário racista. Jornal do Comércio no Recife. Delator diz que Humberto Costa recebeu propina e esquema no Ministério da Saúde. Fortaleza Diário do Nordeste. Inep descarta a possibilidade de cancelamento do Enem deste ano após a operação. Zero hora Porto Alegre. Polícia Federal investiga se Cabral teria financiado dossiê sobre o juiz e equipe da Lava Jato. Brasil econômico. Após reflexo na Bolsa Mireles afirma que a reforma da Previdência está em pauta. Edições locais que chegam a nossa redação Jornal do Comércio. Otimismo com dois bilhões de reais do décimo terceiro. A crítica. Economia de gastos cem mil eleitores são prejudicados pelo TSE. O Tribunal Superior Eleitoral pretende eliminar zonas eleitonais em dez municípios do Amazonas. Tempo. Polícia faz cerco na quatorze. Participaram dessa edição reportagens Hélio Ramos, Luiz Felipe Leite, Edio Júlio Jota Rai, Luciana Santos e Alberto Peregrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Música 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 Música